Domingo no Fantástico Histórias inéstas da vida do grande líder espiritual de milhões de brasileiros Uma equipe do Fantástico acompanhou os últimos dias de Chico Xavier Na série Fôlego, o doutor Drauzio Varela mostra como os fumantes passivos sofrem com a fumaça alheia E ainda tem a estreia de Eloisa Pericê Vivendo as divertidas histórias de Tati Uma adolescente com a cabeça a mil por hora Que tá sempre se metendo em confusão O cara fedeu Quando mãe chama pelo nome todo é porque o bicho vai pegar Domingo no Fantástico Oferecimento Casas Bahia A melhor jogada é comprar móveis e eletrodomésticos aqui